Olá, queridos irmãos, eu quero falar com vocês no dia a dia com Deus de hoje do perdão, do relevar as faltas que ocorrem com você, de suportar as pessoas que falham o que erram e pecam contra você, de perdoar aqueles que tropeçam ou que te ofendem. Por incrível que pareça, muitos cristãos têm muita dificuldade com os seus relacionamentos e quanta intriga acontece entre um e o outro. E parece que essa é uma das grandes áreas que o pecado afetou o homem, nas suas relações. Então, nós sempre estamos vendo pessoas ofendendo umas às outras ou pessoas sensíveis demais que não podem ouvir qualquer coisa, outras com dificuldade de perdoar, outras que não conseguem relevar certas situações. Mas a palavra de Deus nos chama, não para nos vitimizar quando erram conosco, para nós buscarmos os nossos direitos, quando falham conosco. Em muitos casos, seremos ofendidos, falharão conosco, errarão conosco, pecarão contra nós. Muitas vezes isso será regular, contínuo, será sucessivo. Outras vezes será algo grave e até intenso. E nós, como cristãos, somos feitos cristãos para suportar. Somos cristãos, ou na condição de cristãos, devemos perdoar, suportar, relevar. Não são todas as coisas que devem nos tirar do sério. Não podem ser todas as coisas que devem nos ofender. Não podemos ser sensíveis dessa forma. Nós temos que imitar o Senhor Jesus, que era zumbado, rejeitado, ultrajado, provocado o tempo todo. E quantas vezes na Escritura ele revida, ele se ressente, ele deixa isso afetar ele. Essa nova natureza que recebemos é feita para isso. Se o seu irmão pedir para caminhar uma milha, vai com ele duas. Se te pedir a túnica, dá também a capa. Se te ferir a face, oferece o outro lado. É essas coisas que é esperado de nós. Muitas das vezes, sim, em algumas delas, nós vamos ficar ofendidos. Nós vamos ser injustiçados e ficar tristes. Nós vamos querer ter prestação de conta do que estão dizendo e fazendo. Mas uma outra, um outro tanto de vezes, temos que perdoar. Temos que ser fortes. A Bíblia diz em Galatas 6, Carregai as cargas, os fardos uns dos outros, e assim cumprir a lei de Cristo. Diz, vós que sois fortes, deveis suportar a fraqueza do fraco e não agradar a vós mesmos. Há um outro texto fantástico em Colossenses que fala disso. De união, fala de reconciliação, de perdão, de relacionamentos saudáveis, de vencer barreiras, obstáculos, feridas e traumas. Paulo está tratando disso. No capítulo 3, no capítulo 3, no verso 12, diz assim, Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, misericórdia, perdoar, bondade. Sejam bons, humildade. Sabe qual que é a causa das contendas? De não levar desaforo para casa? Dessa coisa toda? Orgulho. Falta de humildade. Então, Paulo fala, se revistam de compaixão, bondade, humildade e mansidão. Não saia do sério tão facilmente. Seja manso, equilibrado, controlado. E paciência. Seja uma pessoa paciente, esperando, dando um tempo para essas pessoas que estão ao seu redor amadurecerem, crescerem. Relevar, levar em conta a sua estrutura, a sua condição. Sejam compreensivos uns com os outros. Olha que conselho bom. Perdoem os que te ofenderem. Lembre-se que o Senhor os perdoou. De modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, diz o apóstolo Paulo, revistam-se do amor. Que une todos nós em perfeita harmonia. Outra tradução diz, acima de tudo, revistivos do amor, que é o vínculo da perfeição. E por fim, Paulo termina, permitam que a paz de Cristo governe os seus corações. Então, Paulo está dando várias recomendações para a harmonia entre marido e mulher, pais e filhos, entre irmãos em Cristo, entre oficiais e membros. Então, a palavra parece que é mais dirigida, não para quem ofende. Não é uma repreensão para o ofensor. Quem falhou com você, tropeçou, caluniou, seja o que for. A palavra para ser dirigida para quem foi ofendido. Sabe lidar com isso, com compaixão, com misericórdia, com o coração guardado, com paciência, com bondade e com perdão. Deus quer isso de você. Não é toda hora ficar reivindicando os seus direitos, se vitimizando todo o tempo. Não, irmãos. Mesmo que você esteja na sua condição, no exercício da sua razão, como eu disse. Afinal de contas, você se converteu para quê? Recebeu os frutos do Espírito para quê? É? Recebeu a habitação do Espírito para quê? É exatamente para saber lidar com essas coisas. É para suportar essas coisas. É para perdoar. É para ter um nível muito maior do que apenas ficar acuado. Se vitimizando e ali exigindo os seus direitos. Não. Não faça isso. Vamos ser crentes bíblicos. Vamos amadurecer. Vamos crescer. Errar, pecar, falhar. Todos ao nosso redor vão fazer isso todo o tempo. Crentes e não crentes. Crentes e incrédulos. Isso nunca vai terminar aqui, gente. Enquanto estivermos debaixo desse sol, essas coisas serão corriqueiras, naturais. Nós jamais ficaremos livres delas. E aí o que vamos fazer? Nos vingar todo o tempo? Ficar feridos, sensíveis, traumatizados, bloqueados? Não. Vamos suportar. Vamos perdoar. Vamos ser longânimos. Benignos. Vamos deixar de ser demasiadamente sensíveis. E copiar o mestre que tudo ouviu, tudo sofreu, tudo suportou, sem revidar, sem se ressentir. Por quê? Porque ele estava ali revestido do amor, que é o vínculo da perfeição, que é o que nos mantém em harmonia. Tá bom? Então eu te peço. Perdoe e releve. Se você gostou, deixa o seu like aqui. Se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial. Ative as notificações e compartilhe, por favor, a mensagem para abençoar outras pessoas. Deus te abençoe. Um forte abraço. Tchau. 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 Amém.